As questões colocadas logo na primeira intervenção, já tinha feito a minha resposta na primeira ronda, mas volto a esse tema com todo o prazer, para ver se fica esclarecido de uma vez por todas, o IC35 e a Nacional 14. Não abandonámos obra nenhuma. Agora, nós não adjudicamos é empreitadas que acabam no meio do campo ou no meio da cidade da trofa, não adjudicamos empreitadas parciais que acabam no meio do campo numa rotunda para voltar para trás, ou no meio da trofa, sem nenhumas condições de ligação a Norte, atravessando o Rio Ave. Nós vamos realizar as obras quando conseguirmos o recado que os senhores não conseguiram para a obra do IC35, para fazer a ligação daquela empreitada que acaba no meio do campo à Nacional 106, ou quando conseguirmos a dia e o projeto para o atravessamento do Rio Ave. Os senhores têm uma capacidade de planeamento formidável. Os senhores, nos powerpoints são bons, nos powerpoints são bons. Agora, realizar obra é um bocadinho mais difícil do que lançar uma empreitada que acaba no meio do campo numa rotunda e volta para trás. Ou do que lançar uma empreitada que atafolharia a trânsito no meio da trofa, sem capacidade de nenhuma de ligação ao Norte, porque a variante para os senhores acabava ali, porque não tinham tratado do impacto ambiental para fazer o atravessamento do Rio Ave. E isso é que vos custa. Se me puderem dizer onde é que está o estudo de impacto ambiental e a dia do atravessamento da ponte do Rio Ave, eu gostava de encontrar. Nós faremos essas obras quando tivermos as condições de as fazer de um modo integrado. Não é lançar empreitadas que acabam no meio do campo ou que acabam no meio da trofa. Isso não é razoável. E mais, e relativamente à Nacional 14, queria informar aqueles que aqui perguntaram que não só não cancelámos esse investimento, como até quero dizer mais, o que é espantoso é que tenham lançado uma empreitada a vir de sul para acabar no meio da trofa e não tenham sequer feito os projetos de execução para fazer a ligação das zonas industriais que já são no Conselho Famalicão, a Norte, a A7. Hoje foi aqui falar de uma empresa importante exportadora, a Continental. O que é incrível é que falem tanto do investimento e das áreas de localização empresarial e no caso da variante à Nacional 14, o troço a Norte, que ligaria as zonas industriais à A7, não ficou com projetos feitos. Não ficou com projetos feitos. E isso, efetivamente, é da vossa responsabilidade. É mau planeamento de obra. É mau planeamento. Eu ouvi-vos com muita atenção. Percebo que não gostem das respostas. Mas eu não estive a vocifrar, não estive a vocifrar enquanto os senhores usaram da palavra. Eu estou-vos a dizer e a responder com situações concretas à Nacional 14. Deixaram-na acabar no meio da trofa, não trataram do estudo de impacto ambiental para a Norte. Não trataram dos projetos, nem muito menos de lançamento de nenhuma obra, de ligação das zonas industriais já à Norte, no Conselho Famalicão, às autostradas. O desbloquear do investimento para as nossas zonas de localização empresarial, não trataram dele. No IC35, fazem uma empreitada para acabar no meio do campo e voltar para trás. Não tratam do recap, não tratam do recap da declaração ambiental para ligar à 106. Não tratam da segurança da 106 e, portanto, este era o planeamento de obra do PSD. Faremos as obras, mas faremos as obras quando elas se puderem fazer de modo integrado e com prioridade para as áreas de localização empresarial, Sra. Deputada. Queria depois aqui falar...